Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Bom dia a todos vocês, aqui são 8h35 da manhã do dia 25 de 1 de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito. Fechamento de ontem, o portfólio reagindo na maior parte positivamente, sem grandes discrepâncias, sem grande agressividade no preço. A gente viu o IRB com a divulgação do resultado líquido mensal caindo forte, está somando ali um prejuízo de 600 e não sei quantos milhões no ano até agora, até o dado revelado, que se não me engano foi em novembro. E mais do que isso, sinistralidade de 90 e tantos por cento também, acho que vale. Dá uma olhada para quem estiver no ativo, a gente não tem ativo, não tem interesse nem nada. Está com uma queda de 8,82, caindo novamente abaixo de R$1. Os acontecimentos IPCA 15 em 0,55%, 0,55%, levemente acima do esperado de 0,52, ainda assim alinhado. Quando a gente olha PMI composto dos Estados Unidos, indústria e serviços, subindo para 46,6% em janeiro versus 45 de dezembro, o que significa dizer que ainda contra acionista, mas melhor do que o anterior, alinhado com menor desgaste na economia americana, o que não puxa propriamente no direcionamento de uma forte recessão, e menor pressão inflacionária, mesmo assim, o que indica a evolução, continuidade do efeito do que o Fed tem feito com o aumento de taxa de juros e redução da exuberância de liquidez no setor monetário. A Petrobras aumentando a gasolina nas refinarias em 7,46%, apenas informação, a Vale virando ré, por caso relativo a Brumadinho, com mais uma empresa e 16 pessoas físicas, diretores ali em geral da operação. A Santander, na mesma do Safra, pedindo suspensão da receita, da receita, da recuperação judicial da Americanas. A do Safra já foi recusada por um desembargador, uma desembargadora, então continuamos nesse debacle, nesse andamento desse negócio, e o bloqueio de 1,2 bi do BTG foi liberado na justiça para a Americanas novamente, a gente tinha comentado isso anteriormente aqui. Estados Unidos aprovando, em processo de aprovação de envio de Abrams, os tanques à Ucrânia, e aí falando justamente no envio de número substancial de tanques, muito mais para, de fato, desbloquear esse processo, e aí na sequência, agora de manhã, na virada da madrugada, a liberação dos Leopards pela Alemanha, que deve enviar ela mesma 14. A grande questão é que tem mais de 2 mil tanques espalhados pela Europa, então deve ter um número considerável. A Polônia já estava pressionando bastante para enviar os dela, que são Leopards, então são de fabricação alemã, tem que ter a autorização da Alemanha. E agora temos isso, a Ucrânia deve começar a receber tanques de guerra mais efetivamente poderosos, produzidos tanto pela Europa quanto pelos Estados Unidos. O presidente do Uruguai, dizendo que o Mercosul é protecionista e que o Uruguai precisa se abrir para o mundo, meio que batendo de frente, puxando para ele a responsabilidade da ponta de lança como expoente aqui no Mercosul, reforçando a intenção de acordo comercial direto com a China, basicamente acabando com a ideia toda de ficar esperando o Mercosul indo para cima da China para poder negociar e parar com essa trava. Acho até interessante, acho inteligente a ideia de justamente botar algum nível de risco para o Mercosul, para o Celac, para justamente poder começar a fazer eles se moverem. É muito gogó, muita gargantinha, mas não se faz nada no Mercosul. O Mercosul é de fato protecionista para caramba. Aqui algum movimento num sentido de liberalismo econômico. Ele propõe, inclusive, áreas de livre comércio na região da Celac, que é basicamente América Latina e Caribe. Então, aparentemente, temos o Lacalpou para agradecer por um movimento numa direção mais liberal, mais globalizada. O Lula deve se encontrar com ele, se não me engano, hoje. E acho que temos algum nível de disputa pelo expoente de relevância aqui no país, mesmo o Uruguai sendo um país consideravelmente menos expressivo do que o Brasil. Acho que começa aí, finalmente, alguém para falar as coisas mais casadas com a realidade. No mundo mágico, cripto, a Celsius, operação falida, querendo pagar os credores com uma criptomoeda de emissão deles mesmos. Três pontinhos, hahaha, reticências, hahaha. Então, assim, essa daqui foi mais para a gente poder rir, fechar a abertura de mercado rindo, dado que simplesmente tem que ser uma piada, certo? Ativos que eu estou observando mais de perto. Temos ali Alpargatas, ainda muito pressionada. BR Partners, também chama atenção. E Nelgrid, presa em preços extremamente descontados, o que eu vejo zero de sentido. Lembrando, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, estou lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo, bom mercado aí. E vamos para cima, começamos agora. Então, hoje não tem muito mais vídeo, nem nada. Não sei que apareça um bem. Mas agora começamos a preparar justamente para o início da temporada de balanço. Começa dia 26, 27 deve ter vídeo já. 27 ou 28, que é sábado. Da Cielo aí a gente vai começar justamente a fazer vídeo atrás de vídeo. Beijão, galera. Valeu!